Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis, especialista em casa e em condomínio fechado aqui na cidade de Indaiatuba e vim trazer essa casa que eu já te adianto. Vale a pena você ficar comigo aqui até o final desse vídeo porque a casa está incrível. Tem a opção de você adquirir porteira fechada e ficou um espetáculo, gente. Para você que busca três suítes, espaço de gourmet, uma casa pronta, uma casa com escritório privativo, essa pode ser uma oportunidade para você vir para Indaiatuba. 330 metros de terreno, 218 de área construída, acabamento de altíssimo padrão, localizado aqui no condomínio Evidências. Facilidade para as principais rodovias. Aqui você gasta mais ou menos 12 minutinhos até o parque ecológico, até o centro também, é aproximadamente isso. Então eu tenho certeza que você vai ficar encantado quando a gente entrar lá dentro. Aqui fora está um pouquinho de barulho, mas lá dentro está bem calmo. Olha só que bacana. Aqui nós temos vagas para dois veículos na área coberta, aqui atrás cabem mais dois. Temos um acesso que é um corredor lateral, mas eu vou entrar por aqui e vou começar mostrando para vocês a entrada social desse imóvel. Vamos encostar a porta aqui. E olha só, gente, basicamente você tem a opção de adquirir essa propriedade em dois formatos. Um, é com o preço que está anunciado, com todos os itens que é fixo, todos os itens de planejado fixo. E também você tem a opção de adquirir porteira fechada, que na minha opinião vai ser a melhor aquisição que você pode ter. Para essa informação, só entrar em contato comigo, meu telefone está no canto superior direito da tela. Mas antes, vamos olhar todos os detalhes aqui, gente? Olha só, olha que sala linda. Olha toda essa decoração, olha como ficou um charme, um acabamento bem clean, que aí se você quiser tem facilidade para pôr as suas características. Mas no meu ponto de vista, pessoalmente, ficou lindo esses ambientes. Olha só, eu estou aqui na sala, pé direito duplo. Aqui você consegue observar, olha só, olha só que lustre lindo, espelho até o teto. Lá em cima é o escritório, tá? Então daqui a pouquinho nós vamos lá. Agora, para você que busca a modernidade e conceito integrado, aqui você encontra. Porque nós temos integração da sala, da sala de jantar, da cozinha e lá da área gourmet. Olha só que revestimento maravilhoso utilizado nessa ilha. Você tem aqui um fogão de indução, você tem aqui a coifa. Olha todos os detalhes nesse acabamento, como ficou lindo. Aqui também, para a sua praticidade, você tem aqui uma torre de tomada. Às vezes você quer fazer aqui, utilizar alguma batedeira, utilizar algum eletro, você tem essa opção. E aqui ficou a área da bancada. Olha só, gente, olha que bacana, super útil. Tudo de excelente qualidade, tá? Um padrão altíssimo de acabamento. Você tem aqui as torres quentes, tá? Essa torre quente, independente da aquisição, ela fica, porque já foi feito tudo sob medida. Forno e micro-ondas, tá? Geladeira, aí vai de você querer que fique ou não. É possível negociar. Olha só de um outro ângulo esse ambiente, como ficou lindo. Essa casa merece o like, hein? Então, se você não deu o like, já deixa o like. Deixa aí nos comentários. Eu estou curioso para saber o que você achou. Antes de irmos para o gourmet, tá? Porque o gourmet também, ó, já está aclimatizado, tá vendo? Já tem marcenaria completa. Antes de a gente vir para cá, vamos explorar essa outra área aqui. Olha só, aqui nós temos a lavanderia, tá? Bem completa, em planejados. Porta de acesso lateral, que eu mencionei para vocês. Então, caso você contrate algum funcionário, não precisa ficar passando ali por dentro. Passa por aqui, tá? Então, você tem aqui, ó, completinho a lavanderia. Aqui nós temos um espaço, eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês verem, ó. Olha só que espaço bacana aqui, para você guardar, né? Uma dispensa enorme, 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 enorme. Vamos voltar aqui, ó. Desse outro lado, nós temos esse lavabo. E dá uma olhada, gente, no padrão do acabamento, ó. Uma pia esculpida. Olha só, olha essa torneira. Olha o acabamento, todo o revestimento de ótima qualidade. Aqui as portas, são todas portas naqueadas, tá? O que tem de melhor aí no mercado. E olha só, é um pé direito também, ó. Relativamente alto, né? Dessa suíte. Perdão, desse lavabo. Agora, vamos explorar aqui a área íntima. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Percebe como a casa é bem clean, é bem arejada, é bem clarinha. Por quê, ó. Aqui, nós temos uma porta-balcão no corredor, com saída para a área da piscina. Então, isso ajuda muito na ventilação, na claridade. Desse outro lado, nós temos uma suíte. Olha só. Perceando as automatizadas, com vista para o corredor. Vamos mostrar aqui de um outro ângulo, para vocês verem, ó. Como é um tamanho bom, a disposição. Outro ponto importante, tá? Aqui, já tem água quente e fria. Temos um boiler instalado de 500 litros. Então, você tem água quente e fria em todas as torneiras, nos chuveiros. Mas, também tem a opção, ó, de um chuveiro elétrico, tá? Caso fique alguns dias aí, sem sol, né? Que é um pouco difícil aqui em Dayatuba, por ser quente. Mas, você tem essa opção. Aqui, nós temos a outra suíte. Olha só. Olha que bacana. Também, mesmo padrão de acabamento, persianas automáticas. Olha só a disposição da suíte. E, desse outro lado aqui, o banheiro de apoio. Aqui, eles utilizaram um chuveiro elétrico, mas opcional, tá? Aqui, funciona tudo com aquecimento solar. Olha só como ficou bacana essa bancada. Bem interessante, né? E, por último, não menos importante, a suíte master. Gente, olha que lindo que ficou a suíte master. Olha os detalhes. Dá só uma olhada nos detalhes. Aqui, nós temos, olha só, o acesso para a piscina, tá? Então, aqui já é a porta-balcão virada para a piscina. Também, todas elas com persianas automáticas. E, olha só que legal. Olha a praticidade, gente, para você manusear no seu dia a dia, quando você acorda. Imagina você tendo isso na palma da mão. Muito bacana, né? E, aqui, olha só, nós temos dois banheiros, senhor e senhora. Então, aqui, a gente tem um, tá? Nicho de fora, fora, já tem a ducha. E, aqui, nós temos o outro. Vamos mostrar aqui, olha só que legal. Olha que acabamento incrível. Agora, para você que gosta de closet, gosta de espaço, aqui tem a opção de deixar fechado, fica privadinho, tá? Mas, gente, olha o tamanho desse closet. Olha que closet enorme. Deixa eu virar a câmera para vocês verem, olha. Olha isso. Olha que closet maravilhoso, olha. Você tem aqui o domus. Gente, que closet enorme. Deixa eu virar aqui de um outro ângulo. Olha só. Vamos voltar aqui. E eu já vou sair e mostrar essa área. Vou deixar o escritório para o final, tá? Essa piscina, ela já tem aqui a parte da hidro. Tem a parte da hidro. Ela já tem também o sistema de iluminação. A cascata é uma cascata aqui de fora a fora, que faz aquela cortina, tá? E aqui também nós temos toda a infraestrutura para você deixar essa piscina aquecida. Então, você tem uma piscina muito boa, bem posicionada. Bate sol aqui, muito sol. E aqui do lado está finalizando uma obra, tá? Fiquem tranquilos, porque vai entrar com um acabamento aqui. Vai pintar. É a norma do condomínio. Então, tem que ficar tudo bonitinho. E aí, você já tem essa vista, né? Porque você já sabe como está aqui do lado. Você já tem privacidade. E olha que espaço gostoso de quintal para você colocar as espreguiçadeiras. Para você colocar aqui, olha, um ombrelone. Olha o espaço que nós temos aqui, olha. Olha que bacana. Que gostoso, gente. Que espaço maravilhoso localizado aqui no condomínio Evidências, na cidade de Indaiatuba. Olha o gourmet. O gourmet você tem a opção de deixar fechado. Então, por exemplo, dia de chuva, tá? Ou muito vento. Fecha aqui, fecha lá. Você tem esse ambiente climatizado que ficou maravilhoso, tá? Aqui nós temos a área do churrasco, tá? Tem a churrasqueira toda revestida aqui. Você tem aqui, olha, um fogão cooktop para essa área externa. Então, caso você não queira cozinhar lá, você tem esse espaço, tem essa bancada maior. Então, assim, eu achei um espetáculo à disposição e o projeto dessa casa. Olha só que lindo. Bom, ar-condicionado instalado aqui, tá? Sei que vocês estão curiosos para conhecer lá em cima. Então, vamos subir? Vamos subir as escadas? Olha só que lindo o revestimento dessa escada, gente. Olha só. Guarda-corpo em vidro, tá? Pinças em alumínio, tem iluminação na parede também e aqui o seu cantinho do trabalho. Imagina você trabalhar nesse ambiente aqui, olha. Olha só. Olha que ambiente gostoso. Que escritório, hein, gente? Que escritório maravilhoso, ó. Aqui para frente você tem visto do pé direito. Se você quiser abrir ali, você vê a rua. E se você olhar para cá, você tem aqui esse espaço aqui em cima, que ficou muito bom. Olha, só para você ter uma ideia. Depois que finalizar essa construção aqui, ninguém tira sua privacidade, porque não tem vista. É ponto cego. Ainda vai entrar uma cobertura aqui, tá? Então, você tem uma área bem privativa aqui embaixo. Lá, portaria. Tá vendo, ó? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Portaria. Se sairmos da portaria, a gente faz o balão e formos por esse acesso, você já cai direto na rodovia. Aqui a gente está mais ou menos, ó. Estou para falar para você com 5, 7 minutos do aeroporto. Aeroporto de Viracopos. Então, aqui você tem facilidade total. Se você for para a esquerda, tá? Imagina que a gente sai aqui e vai para a esquerda. A gente está na região de Itaici. Lá você tem tudo, tá? Então, a gente está bem próximo de Itaici aqui, da área comercial de Itaici. Então, você tem posto de combustível, farmácia, mercado, padaria, restaurantes. Você tem tudo aqui nesse ambiente. Então, fica o meu convite para você que quer conhecer essa propriedade. Vem agindo uma visita que eu tenho certeza que, pessoalmente, você vai ficar encantado. E vai por mim. É bem melhor que o vídeo. Pensou em imóveis? Gabriel Almeida. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!